Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada esquentou a disputa para a presidência do Esporte Clube Internacional, esquentou ainda mais depois de uma publicação do presidente Alessandro Barcelos, afirmando ter o apoio de um grande potencial investidor para o clube. De um lado, Elusmar Maggi, de outro, Delcir Sonda. O que eu penso a respeito dessa situação? Vamos falar sobre isso a partir de agora, neste conteúdo que fala sobre promessas, que cumpram depois. Vieser Supermercados em Canoas, Esteio em breve em Porto Alegre, com uma loja espetacular. Fiquem ligados, que eu vou informar aqui, data de inauguração da loja da rede Supermercados Vieser, aqui em Porto Alegre. Prestem atenção, padaria, a melhor, açougue, o melhor, adega, a melhor. Gente, é muita qualidade nos produtos da rede de supermercados Vieser. Você precisa conhecer. E você vai ganhar agora, aqui embaixo, no link no primeiro comentário fixado, o Clube Vieser, o aplicativo para você fazer as compras e ter ainda mais desconto. O preço dos produtos vai cair ainda mais com você comprando com este aplicativo do Clube Vieser. Aqui embaixo, vale muito a pena. Você soma pontos e o preço vai caindo. Supermercados Vieser em Canoas, Esteio em breve em Porto Alegre. Gente, tá aí, gente. Tá na tela. Comunicado oficial feito pelo presidente Alessandro Barcelos, candidato da Chapa 1. Situação, a presidência do Internacional no próximo triênio. Foto dele com o homem da soja. O senhor Elosmar Maggi. O Inter que estamos construindo é formado por foco em gestão, projetos consistentes e colorados apaixonados. Recebi ontem à tarde o contato do Colorado e amigo Elosmar Maggi. Elosmar Maggi Schaefer. Neste bate-papo, ele manifestou seu apoio à nossa reeleição e sua disposição em ajudar o Inter. Obrigado, Elosmar. Seja bem-vindo à nossa caminhada por um Inter vitorioso. Seu Elosmar foi quem botou um milhão de reais na comanda do clube, na conta do clube, pra que Rodinei pudesse jogar aquele jogo contra o Flamengo em 2020, lembram? No Campeonato Brasileiro. Rodinei acabou sendo expulso, né? Que coisa séria, né? Que azar. O futebol é assim. E ele é tratado como o homem da soja. O cara que tem uma fortuna. É público, né? Tá aqui. Eu abri uma notícia aqui. Puxa vida, será que eu fechei a notícia? Não, tá aqui, ó. A fortuna da família Maggi, tá? Gira em torno de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais, tá? De acordo com a revista Forbes, que é a autoridade máxima no assunto economia, né? E que faz publicações colocando lá os 10 maiores, os 10 homens mais ricos do mundo, os 10 homens, os 50 homens mais ricos do Brasil e tal. E a família Maggi aparece em uma dessas listas. O seu Elosmar Maggi, a informação que eu tinha era de que ele, no passado recente, aconselhado pela família, não tava colocando grana no futebol. O Inter tentou, em algum momento da gestão do presidente Alessandro Barcelos, conversar com ele pra fazer algum investimento. E ele foi orientado pela família pra não botar grana. E agora ele aparece numa publicação feita pelo presidente Alessandro Barcelos. Eu tenho certeza que se não tivesse autorização do seu Elosmar Maggi, jamais o presidente faria isso, né? O candidato e presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. O que que isso representa, gente? Representa que agora Alessandro Barcelos tem um nome. Não é uma frase jogada aos quatro cantos, aos ventos. Alessandro Barcelos. Temos cinco, seis investidores interessados, enquanto Roberto Melo apresenta Delcir Sonda como vice-presidente de investimentos do clube. A partir deste momento, Alessandro Barcelos coloca ao eleitor um nome. Uma figura que também tem muita grana e que, segundo o presidente Alessandro Alessandro Barcelos está disposto. Olha aqui a frase, ó. Neste bate-papo, ele manifestou o seu apoio à nossa reeleição e sua disposição em ajudar o Inter. O que que eu tô vendo, gente? Que nós temos aí nomes que são colocados pra mexer com a cabeça do torcedor e faz parte do jogo político. A gente pode discutir se é legal, se não é, mas ele é parte do jogo político. Em todo tipo de eleição, seja de futebol, seja político partidária, isso é jogo político. Então, uma chapa apresentou isso, a outra tem que apresentar uma resposta. Eu só quero que vocês prestem atenção, porque eu já falei sobre isso na minha live ontem. Projeto. É preciso que tenha um projeto por trás pra que esses investidores, potenciais investidores, possam fazer um aporte com chance de dar certo. Do nada, assim, ah, vamos contratar a rodo sem ter um projeto, sem ter um... Não vai funcionar. Então, eu espero que os dois candidatos apresentem isso e que isso possa ser discutido. E também, acho que seria legal que os dois candidatos tornassem público. qual o formato de investimento que vai ser feito? Acho que isso não vai ser publicizado, tá, gente? Mas eu gostaria de saber. Como é que é o investimento? Como é que é a parceria? O investidor vai botar dinheiro e não vai receber nada em troca? Não, ele vai receber um percentual, um empréstimo. Qual é o juros desse empréstimo? Eu acho que isso precisa ficar bem claro. Bem claro. Tem muita promessa. Promessa velada, porque ninguém admite. Por exemplo, ontem à noite surgiu uma informação de que Delcir Sonda estaria disposto a pagar a multa de Cano pra trazer o jogador pro Inter. Ora, é muito forte essa informação. Ela é uma informação muito forte. Qual é a consistência que existe nisso? É uma informação que vaza, né? É uma notícia que vaza com o interesse. É evidente que tem o interesse por trás. E eu não responsabilizo aqui jornalista, tá? Colega jornalista que tá noticiando isso. O cara tá recebendo, ó. Nós queremos o Cano. Vou fazer uma proposta pelo Cano. Faz parte do negócio. O Cano vai jogar no Inter? Eu faço essa pergunta. Você acha que tem alguma chance do Cano jogar no Internacional? Eu faço essa pergunta e quero a resposta aqui embaixo nos comentários. Então, vamos lá. Eu acho que ganha o Inter. Ou com Sonda ou com Elusmar. Porque nos últimos três anos a gente não teve investidor. E passamos dificuldades pra contratar com times medianos. Agora que a gente tem um time forte. Onde estavam essas figuras? Não esses nomes especificamente, mas os investidores nos últimos anos. Então, a partir do momento que eles prometem, e há uma promessa velada, né? Não há uma confirmação do que eles vão fazer e tal. O torcedor fica imaginando grandes contratações. Então, eu só faço um pedido. Primeiro, que apresentem projetos. Segundo, que digam no microfone qual vai ser a participação desses investidores. Como eles vão contribuir financeiramente. Como é que vai funcionar isso? E terceiro, que as promessas veladas, elas se confirmem. Porque se não, nós vamos aqui botar um narizinho de palhaço e vamos jogar a lona pra cima. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.